O que desejo somos dentro de silêncio e noção Tem certas coisas que eu não sei dizer O que desejo somos dentro de silêncio e noção O que desejo somos dentro de silêncio e noção Se eu fumo... É... Boa noite Boa noite Tudo bom com vocês? Boa noite Muita água lá fora? Não Não, não, coisa pouca Mas não vamos reclamar, pelo amor de Deus Antes de mais nada, queria dar boa noite a todos vocês Sejam bem-vindos E que essa noite, pra vocês, tenha o mesmo efeito que pra todos nós aqui em cima Eu fiz esse projeto pensando em transportá-los pra uma viagem Pra que vocês pudessem absorver todas essas cores Todas essas energias que uma orquestra pode trazer Pra uma música, pra um arranjo novo Enfim, pra uma série de coisas Músicas essas que algumas fazem parte do grande repertório da MPB Músicas que fazem parte do meu repertório E era essa mistura que eu queria mostrar pra vocês E que, se não fosse Nosso principal parceiro Nosso maior parceiro O Bradesco Ter acreditado nessa história E ter encampado essa história conosco Nós não teríamos feito a primeira fase desse projeto Que foi uma pequena turnê Com a gravação do DVD E hoje estamos de volta aqui no mesmo local Onde gravamos o CD e o DVD E aqui damos um novo pontapé inicial Numa nova turnê pra esse ano Então, antes de mais nada Eu queria começar essa noite Agradecendo mais uma vez A confiança e ao carinho Que o Bradesco nos recebeu com esse projeto Muito obrigado E sem eles Nada disso teria realmente acontecido Colocado isto Queria dizer a vocês Que, enfim Estamos aqui Cercados por músicos incríveis Ouvindo músicas incríveis Na frente de uma pessoa incrível Pra quem tem alguma dúvida De que essa noite vai ser incrível Sejam bem-vindos